A primeira de panelas para escolher o mote sete sílabas que será cantado por Zé Viola e Pedro de Alcântara. Para o senhor Zé Viola e o senhor Pedro de Alcântara, foi escolhido o seguinte mote em sete sílabos. Quem nunca foi no sertão, não sabe cantar repente. Eis, portanto, o mote sete sílabas que vai dar ao público e à comissão a oportunidade de analisar esses dois gigantes do repente cantando mote sete. Quem nunca foi no sertão, não sabe cantar repente. Cinco minutos, Faradu. Precisa ser sertanejo pra conicerce, serrania, girimume, belancia, buvaqueiro e o traquejo. A colhada e o queijo, a corda e a corrente, a janela e o patente, a ponteira e o pião. Quem nunca foi no sertão, não sabe cantar repente. Tem que falar na poesia, no homem que tem mão grossa, que vai da roça e da roça, chegando a raia do dia. Vive lá na moradia, muito tranquilo e contente, pé aperta a mão do parente, tendendo o seu coração. Quem nunca foi no sertão, não sabe cantar repente. Ela que tem todo dia o roceiro que trabalha, o fruto que se orvalha, o alto da serrania. O passarinho que pia, o passarinho que pia, o gato que mostra o dente, a raposa intransigente. E semente rachando o chão, quem nunca foi no sertão, não sabe cantar repente. Tem que ver a madrugada que a celida continua e tem que olhar a lua com uma roupa enfeitada. Igualmente a namorada com um pano transparente no janelão do nascente, no meio da imensidão que nunca foi no sertão. O parque e a aliança está como o sertanejo, aonde leva o traquejo, onde tem flu de evança. Onde se vê a criança nascendo o primeiro tente, passando os pés no batente, passando o cumpo no chão. Tem que falar na tofia da época do seu passado, em um homem condenado que vem ao final do dia. Bota a água na bacia, lava os seus pés no batente, no cabelo passa o pente, põe um pano e enxuga a mão. Onde vem a alegria da época da farinhada, o cavalo a vaquejada, o vaqueiro em correria. Uma nuvem que desfia para o lado do haste nascente, se afugenta o tempo quente no estalo do trombão. Quem nunca foi no sertão não sabe cantar revé. Lá tem que falar no cabruma, no jumento e na cangalha, no camponês que trabalha, na moça que se arruma. Tem um cordão de espuma acompanhando a enchente, parecendo uma serpente se arrastando pelo sangue. Pela que a gente tem e pra hora do improviso, a horta que é paraíso, a sombra de um buquem. Uma cunha com xerém e a prateleira em um pente, um fazendeiro falente apiando um facão. Quem nunca foi no sertão não sabe cantar revé. Quem vai lá sente surpresa tem que ver coisas do norte. Na mulher que é muito forte tem a vida tramponesa. Na água e na correnteza que anda no clima quente. Levando o que tem na frente e assombrando a região. Quem nunca foi no sertão não sabe cantar revé. Quando a maca troca o terno é época da invernada. Levada, leva enxorrada e o sertão é mais moderno. O caboclo no inferno com o filho planta semente. Um atrás, outro na frente e a chuva molhando o grão. Quem nunca foi no sertão não sabe cantar revé. Tem que falar no caderno, na criança, na escola. No burro que se atola quando a maca troca o terno. E na época do inverno que o filho tem... Que o dente fica doente. Que pra arrancar o dente basta amarrar um cordão. A primeira disputa na segunda rodada do primeiro campeonato paulista de poetas e repetistas. Disputa entre Piauí e Pernambuco. O pernambucano Pedro de Alcântara e o piauiense Zé Viola disputaram o primeiro sete sílabas. Agora partem para a segunda etapa da sua disputa com a palavra Oliveira de Panelas. Quem irá sugerir o decasílabo que será cantado por Pedro de Alcântara e por Zé Viola. Com a palavra Oliveira. Para o poeta Zé Viola e o poeta Pedro de Alcântara. Foi escolhido pela comissão jogadora e pela comissão organizadora. O seguinte mod em decasílabo. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. Três heróis que jamais esquecerei. Eis o decasílabo reportando a etapa mais difícil de cada dupla. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. Três heróis que jamais esquecerei. Tira dentes, Zapata e Che Guevara. Três heróis que jamais esquecerei. Cinco minutos para a dupla. Tem nem minhas mais dinheiro. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. Atenção para a terra, por gentileza. Foi Zapata um herói para o camponês. Tiradentes também foi outro herói. Che Guevara, a saudade ainda dói. Quando eu lembro das coisas que ele fez. Escutando a história desses três. Muitas vezes em casa já chorei. Os sepulcros dos três não visitei. Que se eu for visitar, a pressão para. E o meu Deus é o meu Deus. E o meu Deus é o meu Deus. Foi Zapata um grande brasileiro. Tiradentes pra mim foi grande astro. Che Guevara foi mais um Fidel Castro. Tracejou ao pisar no estrangeiro. Tiradentes eu sei que foi mineiro. Nunca fui no seu lar, porém irei. Já Zapata eu nunca abracei. Que morava em outra terra rara. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. Três heróis que jamais esqueceram. Três heróis que jamais esqueceram. Três heróis que jamais esqueceram. Pra não ver sua pátria crescer. Pra não ver sua pátria decrescer. E na tribuna do povo do poder. Então viu seus irmãos independentes. Um herói para nós foi Tiradentes. Que lutou defendendo a sua lei. Tiradentes. Foi a alma pro céu. Foi a alma pro céu. E eu fiquei em seu espírito. De nós não se separa. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. Três heróis que jamais esqueceram. Eu troquei um sapata em Tiradentes. Que a saudade me deixa infantil. Tiradentes, herói do meu Brasil. Conviveu com grandes inconfidentes. Che Guevara ligou outras correntes. Com seu nome sei que não enriquei. Mas plantou neste chão onde eu plantei. E meu espírito irá ver a Seara. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. Três heróis que jamais esqueceram. Che Guevara ganhou mais que um troféu. E enterrou-se no chão boliviano. E quem não lembra do grande Emiliano. Que pra o povo de lá foi grande réu. Tiradentes, se anime lá no céu. Uma terra que eu nunca visitei. Que falando em seu nome eu estarei. E defendendo essa voz que nos ampara. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. É nós que jamais esqueceram. Merecemos, Zapata, um grande império. Dominando igualmente a outro amigo. Che Guevara. Que nunca foi castigo. Que só quis para o mundo um tempo sério. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. No seu trono amanhã ainda irei. Pra chorar o meu pranto. E gripi de lei. Três heróis. São três rugas em minha cara. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. Três heróis que jamais esqueceram. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. Hoje o México tá cheio de prazer. Recordando, Zapata, suas sementes. E quem não lembra também de Tiradentes. E quem não lembra também de Tiradentes. Que viveu vendo o mundo até crescer. Sua alma barata pra um poder. Que só quis lhe ferrar. Que isso eu já sei. Mas pra Deus que de todos é o rei. Sua alma até hoje é muito cara. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. Tiradentes, Zapata e Che Guevara. A segunda etapa da segunda rodada da noite de hoje. Uma rodada de poesia. Feita entre dois grandes repentistas. Pedro de Alcântara e Zé Viola. Eles agora disputarão a terceira e última etapa desse desafio. Cantando um gelo escolhido pela mesa julgadora. Com a palavra o senhor Oliveira de Manelas. Valorosa dupla de cantadores repentistas. O grande Zé Viola e o grande Pedro de Alcântara. É isso que nos fascina. É escutar nesses momentos as coisas pelas da canaria. Então, pela comissão organizadora e para a dupla. Zé Viola e Pedro de Alcântara. O gênero é sete linhas. O assunto Amanhecer no Sertão. Portanto, saímos da esfera internacional e voltamos para o Brasil. Cantando agora umas sete linhas. Amanhecer no Sertão. Para quem não sabe as sete linhas é composta de sete versos com metrificação de sete sílabas. Primeiro verso livre, segundo livre, terceiro livre, quarto rimando com o segundo, quinto rimando com o sexto e o sétimo com o quarto e o segundo. Essa é a composição silábica do Sete Linhas que será cantada agora por Zé Viola e Pedro de Alcântara que darão passeio pelo sertão. Atenção público presente, mais um gênero em disputa pela dupla Pedro de Alcântara e Zé Viola, Pernambuco e Piauí. Quando a treva se afugenta, um período se inicia. A brisa sopra de leve e a água é bem macia. Quando as folhas se levantam, é aí que os pássaros cantam, contemplando o novo dia. Na hora que nasce o dia, camponho não fica léu. Lá longe estrela, faísca, redonda como um chapéu. A brisa passa tranquila e a lua virgem desfila na passarela do céu. O sol é mais um troféu e parece com um fogaréu. O carinho abraçando Tabaroa e Tabarel. Mais um dia ressurgindo e o amor chega pedindo grandes clemências para o céu. Sertanejo que é réu, no amanhecer já sente. Quando é época de inverno, o negócio é diferente. Relâmpago tanja as ovelhas e o vento balança as telhas da casa que não tem jeito. Nasce mais uma semente como um fruto da flora. Todo passarinho canta e o sol não faz memória. O roceiro marcha pra droga, o sapo volta pra loga e a treva vai embora. Vindo romper da aurora o pobre não passa sede. Pai de família levanta de um canto de uma parede. Deus no sertão se debruça e uma criança só louça. Pedindo lindal na rede. Pelo longo da parede passa livre as corredeiras. Um cachorro cheira ao chão e um cava fazendo poeiras. Os bois frutos se apuram e as casacas se penduram nos pendões e nas bananeiras. Desce água nas cachoeiras de um pra outro lugar. Fazendo pelo sinal o homem quer levantar. O pássaro entrou a canção na primeira introdução que Deus ensinou cantar. A rede de se deitar se recolhe aos corredores. De longe se escuta o grito dos grandes aboiadores. As crianças se abraçam e as abelhas esvoazam procurando novas flores. Se avista nos corredores uma cerca de faxina. A mãe levanta do leito chama primeiro a menina. O vento carrega a guerra e Deus troca a música da terra na radiola divina. O vento carrega a guerra e Deus troca a música de tudo. A boca e Deus troca a música de tudo. Tchau.